Hi there, Ellen Dias. Então nós estamos aqui para mais algumas dicas sobre como você melhorar, otimizar sua aprendizagem de inglês. Uma delas, a primeira, tem tudo a ver com horário de estudo. É muito importante ir além do horário do curso. Você faz o curso, mas ter algum momento que você vai se dedicar para ver se você realmente aprendeu aquele que foi dado em sala de aula. Número dois, não se cobre em aprender tudo em uma semana, um mês ou seis meses. Tenha um tempo de maturação, que é natural. Então dê tempo ao tempo. Número três, não tenha vergonha de errar. É muito importante. No outro vídeo eu falei de alguns aspectos de você se arriscar de ser risk-taking. Não tem problema errar. A gente erra no português. Me fala quem é que fala 100% correto. em português. Isso não existe. Então acalme seu coração e erre. Tudo bem. Número quatro, se divirta. Divirta-se aprendendo. Por isso a questão de você conectar com coisas que você curte fazer. Faça isso o tempo todo. Conecte aquilo que você goste com o que você está aprendendo. Número cinco, o mais importante. Não desista. Sempre tudo que a gente vai fazer tem momentos de dificuldade. E é exatamente a sua resiliência, a sua capacidade de falar ainda vai dar certo. Mesmo que não dê.